Você quer ser consultor, prosperar na carreira e se sentir realizado vivendo de consultoria? Entretanto, talvez você não saiba como dar os primeiros passos, como começar a se estruturar, como precificar os seus serviços de consultoria, montar uma proposta, defender essa proposta, negociar com o cliente, gerenciar o relacionamento com o cliente. Eu sei exatamente como é que é isso. Eu sou consultor há 12 anos, tenho dezenas e dezenas de projetos interessantes no portfólio e já formei mais de 200 consultores. Eu queria convidar você para um webinar na próxima terça-feira, totalmente gratuito, obviamente. Basta você clicar e se inscrever e eu vou te dar o passo a passo para você trilhar o seu caminho rumo a uma carreira de consultoria em marketing digital de sucesso. Clica, se inscreve e eu te aguardo lá.